Foi uma morte horrível. Coitado. Eu acho que ainda não caiu a ficha pra ele. É, o Gabi tentou ser forte, mas eu sabia que alguma hora ele não ia aguentar e ia acabar desabando mesmo. Isto ganho. Muito isto ganho. Cala a boca, Gigi. Não me chama de Gigi. Ai, não começa vocês, hein. Chega, Varela. Nem mais um pio. Cala a boca, estrupício. É um pamonha mesmo. Banana. Tá demitido. Rua, Varela, rua. Eu tô livre. Eu tô livre. Depois de 30 anos. Finalmente livre. Eu tô livre. Que isso? Livre. O Gabi tá maluco agora? Ele pirou? Que falta de respeito. Seu aparício não está bem. Eu tô tão livre que eu... Eu... Posso sambar em cima da sua lápide, Teodora. Eu posso sambar. Eu posso sambar. Liberdade, liberdade. Abra as asas sobre nós. E que a voz da igualdade seja sempre a nossa... Asas por atenção. Que as asas sobre... Eu fiz o carro. Eu tô teando. Obrigado.